Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. Fala pessoal, beleza? Aqui é o IT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E no Central News de hoje, vamos falar sobre dois assuntos do universo do Overwatch. Com essa onda de vazamentos de itens e eventos que sempre acontecem no Overwatch, porque a Blizzard não consegue manter segredo de nada, acabou vazando uma imagem de uma possível skin da Tracer para o novo evento que tá pra chegar, que é o evento de verão. E também quero falar com vocês sobre algo ilegal que andam fazendo. Alguns jogadores estão vendendo um serviço de upar contas pelo eBay. Eu sei que parece meio estranho essa notícia, mas assista o vídeo até o final, que eu vou explicar direitinho essas duas notícias pra vocês. Então bora pro vídeo. Vamos começar o vídeo falando do novo vazamento que aconteceu. Eu fiz dois vídeos falando sobre o novo evento que tá pra chegar em breve. Eu já vi muita gente perguntando por esses dias que dia que o evento chega. E a resposta é que ninguém sabe, galera. A única coisa que sabemos é que o evento de verão tá praticamente confirmado após muitos arquivos que encontraram no PTR. Alguns jogadores fuçaram lá nos arquivos e encontraram várias coisas. acharam o nome do evento, acharam também referência a heróis, como o Doomfist, mas que na minha opinião não chega junto nesse evento. Se o Doomfist mesmo chegar no Overwatch, ele vai chegar só na BlizzCon. Ele vai ser anunciado na BlizzCon, porque é um evento grande e vão fazer que nem fizeram com a Sombra do ano passado, que anunciaram na BlizzCon. Eles também acharam a quantidade de itens que cada herói vai receber no evento. Então o evento deve estar chegando logo, porque em agosto temos a Copa do Mundo de Overwatch. Então o evento deve chegar agora na primeira semana de julho, pra ter aquele tempo de 3 a 4 semanas que dura um evento normalmente no Overwatch. Bom, falando agora da skin que vazou, uma imagem anda circulando pela internet e pelos fóruns de Overwatch de uma possível skin da Tracer. Muita gente tá questionando se ela é real ou não. Bom, na minha opinião eu achei ela bem feia. Eu tô torcendo que essa imagem seja mesmo muito fake. A imagem é toda embaçada, porém no fundo da imagem podemos perceber que parece muito mapa de oásis. A Tracer provavelmente vai receber uma skin nesse evento, porque ela recebe em todos. Então o que resta é esperar lançar um evento, pra saber se ela é verdadeira ou não. Eu espero muito que seja fake, porque eu espero uma skin mais bonita que essa pra Tracer. E você, o que acha dessa imagem? Comenta aí se você curtiu essa skin e comenta também se você acha que é fake ou se é real. Passando agora pra segunda notícia, vamos falar de contas compradas. Compra de serviço de upar contas. Algumas pessoas estão fornecendo o serviço pago pelo eBay para boosting. Boosting nada mais é do que uma pessoa pagar outra pessoa pra upar o seu ranking. Algumas pessoas cobram por um serviço de upar contas para o mestre, gram-mestre, top 500 e etc. Se você entrar no eBay e escrever top 500, você vai encontrar algumas pessoas que estão fazendo esse serviço e vendendo. Esse tipo de negócio acontece em vários jogos, isso não é exclusivo do Overwatch. Existem diversas pessoas que procuram esse tipo de serviço por não ter capacidade de fazer algo sozinha. Estão pagando alguém pra poder ter uma classificação e uma habilidade que não tem por conta própria. O pior desse sistema é que essas pessoas estarão em um lugar que elas não deveriam estar. Pensa comigo, se eu fosse bronze e eu compro um pacote de boosting com esses caras no eBay pra me colocar no gram-mestre. Você acha que eu, bronze, vou ter capacidade de me manter lá no gram-mestre? Ou eu vou atrapalhar o jogo das pessoas do meu time? Pois então, isso atrapalha mais ainda o sistema de matchmake do jogo, que na minha opinião já é desbalanceado e péssimo o suficiente. O Jeff Kaplan já falou sobre esse tipo de comportamento em uma ocasião. Ele falou sobre as Smurfs, que são pessoas com contas secundárias. Porém, esse tipo de prática para o Jeff não é um problema, porque essa pessoa com Smurf, ela vai chegar no seu ranking normalmente. O problema mesmo são pessoas que compram contas Smurfs pra poder vender o ranking. Agora a questão é, algo pode ser feito contra isso? Bom, eu acho que não. Um sistema de vendas fora do jogo é comum em vários jogos e nunca conseguiram terminar com esse tipo de mercado. O que resta é deixar aqui um aviso pra você que já pensou em comprar algum tipo desses serviços e dizer pra você não fazer isso. Não alimente esse mercado de boosting. Tente você mesmo conseguir os seus objetivos. Mas essa é a minha opinião e eu quero saber a de vocês. O que vocês acham sobre pessoas que vendem contas e vendem rankings? Você acha justo? Você é a favor dessa prática? Comente aí pra gente debater junto sobre o assunto nos comentários. Bom galera, era essas duas notícias que eu tinha pra falar com vocês sobre o Overwatch. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo do canal. Siga a gente também nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Temos Facebook e Twitter. Você também pode entrar no nosso canal de Discord, onde você poderá bater um papo com a gente diretamente. E mais um recado antes de terminar o vídeo. A loja Game for Fun está com descontos incríveis nessa semana de promoção da Xbox Live. Então aproveite e compre seus jogos com um preço ótimo da Game for Fun. O link tá na descrição. Bom galera, era isso por hoje. Eu sou o Ait e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Tchau! 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 Tchau!